Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Vamos iniciar este programa, como de costume, recitando as três Avemarias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 nos revistamos na carta aos romanos, revestivos da armadura da luz. Porque para nós cristãos, que somos filhos da luz, filhos do dia, que não somos da noite nem das trevas, a nossa arma é a verdade. E é por isso que o Papa São João Paulo II escreveu a encíclica Veritatis Splendor, O Esplendor da Verdade, em 1993, que é a carta magna da moral católica, na minha opinião, a obra-prima de São João Paulo II. Na luta em defesa da vida, basta falar a verdade. Quem é a favor do aborto precisa mentir, precisa chamar a criança de embrião, feto, concepto, aglomerado de células, precisa mentir, dizendo que a criança é uma parte do corpo da mãe, precisa mentir, dizendo que a mãe, depois do aborto, não sofre consequências nenhumas, nem físicas, nem psíquicas, precisa ocultar o cadáver das criancinhas abortadas, porque se você mostra um abortista e fica em pânico e chama você de terrorista, terrorista não é quem mostra o cadáver, terrorista é quem solta as bombas, mas eles nos chamam daquilo que eles são. Nós que somos para a vida não precisamos nada disso, basta falar a verdade, porque estamos ao lado da verdade. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quisermos defender a vida, que é Jesus, devemos também usar a verdade, que é Jesus. Ao contrário, o demônio, que é o homicida desde o princípio, aquele que mata, também é o mentiroso e o pai da mentira. João 8, 44. A mentira é o meio e a morte é o fim. Ele mente para matar. Nós, pró-vida, falamos a verdade para fazer viver e para salvar a vida. Portanto, sejamos bem claros e transparentes na hora de falar. Não podemos jamais mentir, nem usar de alguma coisa que pareça mentira. Enganação, fraude, dissimulação. Essas coisas não são dignas do cristão. Nós estamos na Câmara Federal com um projeto maravilhoso, o projeto 2893 de 2019. Guardem esse número. Projeto de lei 2893 de 2019. Da deputada Cris Tonietto, que visa abolir, revogar completamente o artigo 128 do Código Penal. Que artigo é esse, padre? É aquele artigo que permite o aborto em dois casos? Não. Não há nenhum artigo no Código Penal que permita o aborto. O aborto é crime. E tudo que está no Código Penal é conduta criminosa. O Código Penal não é código de direitos, é código de crimes. Se houvesse um direito de matar, por absurdo, ele não estaria no Código Penal, deveria estar no Código Civil, como era a lei das doze tábuas, que na tábua quarta, que falava do pátrio poder, dava ao pai o direito de matar o filho que nascesse disforme. Se houvesse no Brasil, não há um direito de matar, de matar diretamente um ser humano inocente, tal direito estaria, por absurdo, no Código Civil e não no Código Penal. Então, o artigo 128, ele não permite o aborto em dois casos. Nem sequer ele diz que em dois casos o aborto não é crime. Ele diz que tal crime, naquelas hipóteses, fica isento de aplicação de pena. E a não aplicação de pena a um crime chama-se excusa absolutória. E ela é muito, muito diferente da não existência do crime, muito, muito diferente da permissão para praticar a conduta, e muito, muito diferente ainda de aquela conduta ser desejável e favorecida pelo Estado. Portanto, você chamar um aborto em que o agente não é punido de aborto legal é dar um salto tão grande que você, por palavras, já está traindo, entregando a causa para a vida, usando o jogo do adversário. Vamos dar um exemplo análogo da teologia. Você é católico. Quantos deuses há? Um só. Mas quantas pessoas há em Deus? Três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade. Ótimo? Ótimo. Assim eu e você aprendemos no Catecismo. E assim nós recitamos no Credo. Suponhamos agora que alguém recém-chegado ao conhecimento da religião católica começasse a dizer para você que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. E você dissesse não, não são três deuses. São três pessoas divinas. Ah, mas é a mesma coisa. E você retrucasse não, mesma coisa. Não, há uma diferença imensa. Nós, católicos, não somos politeístas. Chamar as três pessoas de deuses é uma heresia. Ah, então vamos fazer o seguinte. Só para contentar você, eu vou chamar de três deuses, mas vou colocar entre aspas, tá bom? E vou colocar uma notinha dizendo onde se lê três deuses, leia-se três pessoas. Ora, eu não me contentaria com isso. Nem você. Muito menos se o outro dissesse então tá bom, eu não vou chamar três deuses. Eu vou chamar três supostamente deuses. Tá bom assim? Não, não está bom assim. Enquanto uma pessoa que quer professar a fé católica não acha que há distinção ou que não há distinção importante e fundamental entre haver um único deus e haver três deuses, essa pessoa não pode ser católica. Essa pessoa, pelo próprio fato de não aceitar a distinção das três pessoas, que são três pessoas distintas, mas um único deus, esta pessoa, por chamar as três pessoas de três deuses, ela já caiu no politeísmo e ela já se afastou da fé católica. Assim também, se você é provida, mas você ainda não abandonou a linguagem errada, falsa, de que no Brasil existe um aborto legal, você já entrou no jogo do inimigo, você cometeu uma heresia jurídica, porque isso não existe. Aborto legal não existe no Brasil. Existe na fantasia dos abortistas. Mas nós, que somos provida, não podemos fazer o jogo dele. E a distinção não é puramente verbal, é uma distinção imensa. O aborto não é e não pode ser jamais um direito. Se o aborto fosse um direito, nós teríamos que rasgar a Constituição e todas as cláusulas em que ela defende o direito à vida como inviolável, em que defende a criança, em que defende que a pena não pode passar da pessoa do condenado para o seu filho, porque o aborto em caso de estupro nada mais é do que aplicar ao filho a pena pelo crime praticado pelo pai. Nós teríamos que rasgar tantas e tantas leis protetivas do nascituro, inclusive o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós teríamos que denunciar o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou e ratificou e que reconhece o nascituro como pessoa ou, portanto, como sujeito de direitos. Então, gente, não é brincadeira você chamar aborto em caso de estupro e aborto como meio para salvar a vida da gestante de aborto legal. Não é brincadeira. Se fosse, seria de muito mau gosto. Portanto, nós não podemos usar essa linguagem. Então, esse artigo 128, que não traz nenhuma hipótese de aborto legal, que seria absurda, mas traz duas hipóteses em que o aborto não se pune e essa não aplicação da pena, que não pode ser confundida com permissão prévia de abortar, mas está sendo confundida, chama-se excusa absolutória, esta não aplicação da pena não tem nenhuma utilidade. Para que não punir o aborto quando a gravidez resultou de um estupro? Para que? Para que não punir o aborto se ele era supostamente o único meio de salvar a vida da gestante? Para que? Não faz sentido. São coisas que poderiam ser jogadas fora do Código Penal sem nenhum prejuízo para nós. Só serve para atrapalhar e para fazer confusão, para confundir uma não aplicação da pena com o direito de fazer aborto e para fazer com que os abortistas queiram cada vez avançar mais. Então a deputada Cris Tonietto no seu projeto 2893 de 2019 teve a coragem de propor a revogação do artigo 128 do Código Penal. Meus aplausos à deputada. Acontece que houve pessoas que disseram não, não vamos revogar todo o artigo 128 porque isso é queimar etapas. Vamos devagarzinho. Vamos revogar só o inciso segundo do artigo 128 porque ele fala do aborto quando a gravidez resulta de estupro. Vamos agora aproveitar o caso lá da menina do Espírito Santo, a menina K, que fez o aborto em Recife, uma menina já com 23, o neném dela, que também era uma menina, já tinha 23 semanas, quase seis meses. Vamos aproveitar esse caso que chocou tanto porque o médico matou a criança dentro da barriga da mãe com uma injeção de cloreto de potássio no coração. Vamos aproveitar isso para pedir a revogação só do inciso segundo do artigo 128 do Código Penal. Pois é, mas se você pedir para revogar só o inciso segundo, alguém vai perguntar para você o que você acha do inciso primeiro? Você é a favor do aborto quando ele é meio para salvar a vida da gestante? E você vai ter que dizer não, eu não sou a favor do aborto nesse inciso também. Então, por que você não revoga os dois? Tomemos muito cuidado para não sermos parcialmente a favor de Jesus invocando razões estratégicas. Jesus tem que ser defendido totalmente e não podemos abraçar o cristianismo em parte. O Papa São João Paulo II que escreveu em 1995 esta magnífica encíclica aqui, a encíclica Evangelium Vitae sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana ele explica no número 73 que pode haver casos em que o parlamentar dê apoio a uma lei que não destrua o aborto totalmente mas que restringe a sua prática. Pode, mas com alguma condição. Vou ler para você. Sucede com efeito, diz o Papa, que enquanto em algumas partes do mundo continuam as campanhas para a introdução de leis favoráveis ao aborto, tantas vezes apoiadas por organismos internacionais poderosos, em outras nações, pelo contrário, para particularmente naquelas que já fizeram uma amarga experiência de tais legislações permissivas, vão se manifestando sinais de reconsideração. Em alguns países luta-se para implantar o aborto, em outros já se tenta retroceder. Em tal hipótese, diz o Papa, quando não fosse possível esconjurar ou abrogar completamente uma lei abortiva, um deputado cuja absoluta oposição pessoal ao aborto fosse clara e conhecida de todos, poderia licitamente oferecer o próprio apoio a propostas que visassem a limitar os danos de uma tal lei e diminuir os seus efeitos negativos no âmbito da cultura e da moralidade pública. Então, um deputado poderia apoiar um projeto que não revogasse totalmente o aborto, mas que restringisse a sua prática? Sim, mas com uma condição. Esse deputado deveria ser contra o aborto de maneira absoluta e esta absoluta oposição ao aborto deveria ser clara e conhecida de todos. Então, se você não quer apoiar o projeto da deputada Cris, o projeto 2893 de 2019 e quer fazer um outro projeto que revogue só o inciso segundo, mas deixe intacto o inciso primeiro, quando perguntarem a você, deputado, o que você acha do inciso primeiro? Se você quiser obedecer ao que o Papa diz, você tem que dizer, eu também sou contra o inciso primeiro. E por que que você então não propôs essa revogação? Ah, foi por questões de estratégia. Então, por que não revoga tudo logo, amigo? Nós não podemos brincar com a verdade. Revoga tudo. O artigo 128 não tem nenhuma utilidade, a não ser para os faltores da cultura da morte. já houve uma tentativa de revogá-lo há várias décadas com o deputado Arruda Câmara, que propôs um projeto para isso. Já houve em 1965 uma aula de um médico, professor de medicina legal, um catedrático, doutor Costa Júnior, em São Paulo, que criticava severamente o aborto usado como meio para salvar a vida da gestante, porque ele dizia que este aborto, chamado de aborto terapêutico, na sua opinião, deveria ser chamado antiterapêutico, porque ele não apenas não cura a mulher, mas ela acrescenta danos para a saúde dela e às vezes aumenta a incidência de óbitos. E este aborto, que era também chamado de necessário, ele disse que se fosse permitido chamaria de desnecessário. E ele citava diversas indicações para tal aborto, que eram as cardiopatias, as tuberculoses pulmonares, a hipertensão arterial, os vômitos incoercíveis e as perturbações mentais. Ia refutando uma por uma, ia oferecendo estatísticas dizendo que esse aborto não tem razão de ser, que ele servia apenas para favorecer e ocultar o verdadeiro aborto criminoso, e dizia não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado. E este mesmo médico, médico legal, doutor Costa Júnior, louvava o projeto do deputado Arruda Câmara, que queria revogar o aborto terapêutico de nosso código penal, esse aborto chamado de necessário, o aborto como meio para salvar a vida da gestante. Dizia tal médico que em 1965, se honestidade houvesse, tal dispositivo seria inócuo. Por quê? Porque esse caso não ocorre. E se esse caso não ocorre, ele não teria nenhuma aplicação. Mas, quando você coloca na lei uma coisa que não ocorre, ela passa a ocorrer, entre aspas, para ocultar outras. Assim, o aborto da menina lá de Recife, que na verdade era do Espírito Santo, mas foi para Recife só para sofrer o aborto, este aborto está sendo, entre aspas, justificado porque a gestante foi vítima de estupro, mas também, dizem eles, porque ela corria risco de vida. Os abortistas estão querendo nos enfiar goela abaixo o argumento de que o médico lá fez um ato de caridade para a menina porque se não fizesse esse aborto crudelíssimo e não induzisse o parto que demorou horas para o cadáver da criança nascer, a menina teria morrido ou teria... Para com isso, gente. O aborto é uma agravante e não uma solução para o problema. Então, nós temos que revogar não só o inciso segundo do artigo 128, aborto em caso de estupro, mas também o inciso primeiro, aborto como meio para salvar a vida da gestante. Tal caso é muito difícil até imaginar, hoje com os avanços da medicina, mas se por mera hipótese tal caso existisse, você deveria dizer não, porque você não pode matar o filho para salvar a mãe, assim como não pode matar a mãe para salvar o filho. Nunca é lícito matar um inocente, nem sequer para salvar outro inocente. E você que defende a Cristo tem que dizer isso publicamente e não pode gaguejar, não pode mudar de assunto, nem pode dizer eu não conheço este homem, como disse São Pedro antes da conversão, nem pode dizer não sei o que dizes, não podemos renegar a Cristo, se queremos defender a ele temos que defendê-lo totalmente. E é o que devemos fazer agora. Apoiemos o projeto da deputada Cristo, o projeto 2893 de 2019, que revoga totalmente o artigo 128 do Código Penal, acabando com os últimos vestígios de aborto em nossa legislação. E esse vestígio é não uma permissão que nunca existiu, mas uma não aplicação da pena. Esse projeto acaba com tudo. Aproveitemos que temos um presidente provida, que é o Jair Bolsonaro, que temos uma deputada provida e corajosa, que é Cristo Nieto, e façamos pressão junto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque ele até agora já faz mais de um ano, vergonhosamente, não assinou um despacho dizendo encaminhe-se o projeto para as comissões ou para o plenário, como é o dever dele fazer. Ele está travando esse projeto por algum motivo. Quem sabe o Rodrigo Maia seja favorável ao aborto e não queira que essa matéria seja sequer apreciada. Rodrigo Maia, você não pode impedir tramitação de projetos contra as suas ideias. Você não é o dono da Câmara. Você é servidor. Você não pode fazer isso. E você que está me ouvindo, grave um vídeo no seu celular protestando contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não está deixando tramitar o projeto PL 2893 da deputada Cris Tonietto, manifeste seu apoio irrestrito à deputada, sua oposição completa ao aborto em todos os casos do artigo 128 do Código Penal e o seu desejo de que ele seja afastado da nossa legislação para a maior glória de Deus, para a alegria das crianças e para a paz do Brasil. Porque se é verdade o que disse Santa Tereza de Calcutá, que o aborto é o maior inimigo da paz, nós devemos, não devemos esperar paz para o nosso país, enquanto o vergonhoso episódio lá do Cizã de Pernambuco, de Recife, e que matou aos olhos de todos, com dinheiro público, com profissional de saúde pago pelo SUS, matou uma criança de quase seis meses de vida e matou de maneira cruel com envenenamento, enquanto espetáculos como esses se repetirem, nós não podemos esperar que o céu venha nos trazer a paz, porque tais pecados clamam aos céus por castigo, e tais pecados nós teremos culpa também se não fizermos nada para impedir que sejam praticados. e quando formos na hora de perguntar quem queres que eu solte Barrabás ou Jesus, você tem que gritar Jesus. Se você não tem coragem de gritar Barrabás, não pense que você fica andando em silêncio por razões estratégicas, que você não vai ser cúmplice da morte de Cristo, porque vai. O silêncio nesse caso significa conivência. Portanto, eu parabenizo a deputada da Cristo e aqueles que a apoiam pela sua coragem de gritar neste momento. Lamento os que são silenciosos, os que são coniventes com o silêncio e os que não querem fazer o que ela tem coragem de fazer, alegando motivos estratégicos. E lamento que tenha sido apresentada na internet uma hashtag de revogadores do 128 e que haja pessoas gravando vídeos para revogar só o inciso segundo do 128. Não! Vamos revogar o artigo 128 inteiro. Vamos acabar com qualquer não punição do aborto em nossa legislação pátria para que o Brasil seja uma nação pró-vida. Aliás, permitam-me dizer, em 1997, se não estou enganado, o El Salvador, país da América Central fez isso. É um país pequeno, não tem as dimensões continentais do Brasil, mas obtiveram que os deputados, depois de verem projetado na tela um filme chamado A Dura Realidade, que mostra as horríveis cenas de crianças abortadas em uma clínica de Houston, Texas, e os pró-vida sendo presos e levados para o camburão, os deputados choraram de ver aquele filme, as feministas fugiram, porque aquele filme projeta a luz, a luz da verdade, e simplesmente acabaram com qualquer não punição do aborto naquele país, isso foi em 97, se não estou enganado, e acabaram com tudo, e de uma vez só, exemplo para nós, brasileiros, vamos acabar com o aborto de uma vez só, sem deixar vestígios, e para isso usemos as armas da luz, porque nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, somos filhos daquela mulher vestida de sol, que tem a lua sob os pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, aquela mulher que foi perseguida pelo dragão, mas não foi vencida, e o dragão agora vem fazer combate contra a descendência dela, os que guardam o testemunho de Cristo e os mandamentos de Deus, somos nós, filhos descendentes desta mulher, não nos envergonhemos do filho dela, que é um menino que veio reger as nações com certo de ferro, ele é o nosso rei, e é ele que tem que reinar em nosso país, vamos terminar então, dando a benção final, o Senhor esteja convosco, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação na bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo de São Luz Gonzaga, de São Luís de Maria e Grão de Monfort, de Santa Gina Bereta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoa-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a benção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Filho e Espírito Santo, filho e Espírito Santo. Filho e Espírito Santo, filho e Espírito Santo, A Martinsa, filho e Espírito Santo,